Tudo bem, gente? Meu nome é Frederico, sou publicitário e hoje a gente está chegando para mais um dia de gravação para o Jorlan Like Apron. Algumas considerações que a gente tem que levar quando está gravando o vídeo. A Jack acabou de rodar a câmera, por quê? Porque a iluminação, dá uma olhada fora. Agora, a gente tem uma luz natural do lado de lá e do lado de cá, né, então essa luz a gente está usando, a gente vai usar ela para filmagem e a gente tem esse espaço todo para poder gravar. Dá um look na academia. Gente, então eu vou clicar dentro da OSM em Video Resolution e vou colocar no seguinte, eu vou colocar Video Resolution de novo e vou selecionar ele aqui em Full HD, né, 60 frames. O nosso modelo aqui hoje é o Jorlan, nosso parceiro aqui. Então, qual que é a ideia antes de tudo? Antes da gente entrar com a técnica toda de filmagem, antes de entrar, é ter um propósito antes de tudo. O Jorlan Like Apron é a história de um bodybuilder, a jornada dele como profissional. Então, qual que é a grande sacada? Mostrar toda a etapa e preparação dele até os campeonatos profissionais, a jornada como profissional. Uma coisa que eu costumo fazer na filmagem que eu acho bastante interessante e que eu vejo muita gente, principalmente, quando vai fazer filmagem de ação, de esporte, como é esse caso, é movimentar a câmera, entendeu? Ao redor do personagem, vamos dizer assim, do ator. Então, eu acho que dá muita vida e dá mais movimento, por exemplo, principalmente a musculação que é parada. Então, depois que vocês darem uma olhada aqui, vocês vão ver que fica com bastante movimento. Dá uma olhada nesse look aqui. E o que acontece? Enquanto eu movimento, você pode observar que eu sempre rodo em cima da regra dos terços. Eu vou colocar a grid aí, para vocês darem uma olhada. Então, vocês vão ver a harmonia que dá isso em uma filmagem de movimento. Às vezes o pessoal pensa que é só pegar, apertar o botão à câmera, que não tem segredo de iluminação, não tem segredo para contar uma boa história. E não é bem assim. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Vamos lá. Então, o que eu fiz agora? Eu fechei na camisa do Jorlan, agora eu vou fechar o boné do Polaca. A gente vai fazer uma transição da camisa do Jorlan para o boné do Polaca. Eu espero que minha editora não esqueça, tá? Vamos preparar agora também um e-book do Jorlan para poder comercializar também. Qual que é a ideia para passar para vocês? É não passar só vídeo, mas passar toda a parte estratégica que tem por conta disso. Então, qual que é a ideia do marketing digital? Comercializar o produto. E qual que é a ideia da estúdio online? Mostrar tudo o que tem, que você precisa para poder viver de publicidade. Como o vídeo, marketing, criação de página, a parte de design. Então, vem com a gente que é sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.